Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou trabalhar com as sobras das sobras dos barbantes, mas eu também tenho aqui algumas cores que são sobrinhas, né? Que tem bastante no cone aqui, como vocês estão vendo. E a combinação de cores que eu escolhi hoje é essa daqui. Olha só que cores lindas que eu tenho aqui e vamos ver aqui o que eu vou estar aprontando hoje. Pra falar aqui pra vocês, gente, eu não tenho nem ideia do que eu vou fazer, mas eu tô aí pensando em algumas coisas, então vamos ver juntas o que vai dar aqui no meu vídeo de hoje. Aqui eu separei essas quatro flores aqui. Eu fiz ano passado essas flores aqui com sobrinhas de barbante e deu bastante, bastante flor. Deu quase 30 flores, pessoal. Mas aí eu vim usando em algumas produções essas flores aqui e agora eu tenho menos flores. Mas aí hoje eu vi elas lá paradinhas e eu resolvi pegar quatro flores pra poder fazer a minha produção de hoje, porque eu quero fazer um par de tapete e cada tapete eu quero com duas flores. Mas eu ainda não me decidi se eu vou querer fazer redondo ou retangular. Então, vou pensar aí pra ver qual que eu vou fazer. E aqui, pessoal, eu separei aqui um verde, que é uma sobrinha. Tenho também esse cru aqui, que é uma bola bem grandona. Tenho aqui o salmão clarinho, que é esse aqui primeiro. Salmão neon. Esse salmão neon, pessoal, não tá aparecendo o tom dele certo, mas se eu conseguir tirar alguma foto, eu vou deixar no canto da tela pra vocês verem que cor que é essa daqui. É uma cor muito linda que eu gosto bastante dela. E aí eu tava pensando, será que ela ia combinar com essas flores aqui? Então, hoje eu vou ver se vai combinar. Essa cor aqui no canto, pessoal, é uma sobra, eu não sei que cor que é essa, mas ele parece ser um telha, só que é um tom diferente desse outro telha aqui do canto. E esse telha aqui também são sobras. Então, aqui, pessoal, eu organizei aqui de acordo como eu vou querer trabalhar. Então, eu vou começar aqui com as minhas flores, depois o verde, e aí eu vou começar daqui pra cá. E aí, pessoal, eu vou trabalhando aqui com essas sobrinhas e vamos ver aqui o que que vai dar o resultado final. Então, eu vou iniciar aqui a crochetar e daqui a pouco eu trago aqui mostrando pra vocês o que que eu decidi. Se eu decidi tapete redondo ou quadrado. Então, eu vou crochetar aqui um pouquinho. E eu esqueci de falar pra vocês, pessoal, mas os fios aqui são todos fios 6, tá bom? Então, crochetei aqui um pouquinho e vim mostrar pra vocês como que tá ficando aqui. E eu tava aqui crochetando, mas mudei de ideia. Olha só, pessoal, o que eu tava fazendo. Eu ia fazer esses squares assim e depois eu ia emendar, né, pra fazer um tapete oval ou redondo. Mas aí, essa flor, ela é tão linda, tão linda, que eu resolvi colocar ela apenas uma pra cada tapete. Eu resolvi fazer ela assim, ó, até troquei o verde também, olha só. Eu tava com esse verde e aí eu resolvi utilizar esse verde aqui da Barroco. Vou passar aqui a numeração pra vocês. É o 9935 essa cor, ele é muito lindo e eu acho que ele combina bastante com laranja. Porque se for um verde muito claro, ele não aparece aqui em cima do cru. Então, eu gostei bastante de utilizar ele. Então, aqui na produção de hoje, vou acabar usando só duas flores dessa daqui, ó. Já passei o verde e essas outras duas aqui eu vou guardar que dá pra fazer outro par de tapete também. O verde, pessoal, não vou utilizar, vou utilizar só esse aqui mesmo, achei muito lindo. E aqui ainda falta essas sobrinhas aqui pra mim utilizar pra finalizar esse tapete. Mas antes, pessoal, eu quero mostrar aqui pra vocês o modelinho desse tapete, que ele é muito, muito econômico. Vou falar aqui pra vocês que eu peguei inspiração lá do canal da Erika. O nome do canal dela é Erika Fernanda Crochê e Barbante. Eu vou deixar o link do vídeo que me inspirou aqui na descrição do meu vídeo, pra vocês assistirem também. É um vídeo de um jogo de banheiro que ela mais vende. Esse modelo aqui, pessoal, ele é certeiro, é fazer e vender. Eu não lembro de ter feito igualzinho a este aqui, eu não lembro se eu fiz já na minha vida, mas ele é um modelo muito simples. Vou deixar a videoaula pra vocês, mas eu não segui nenhuma videoaula. Eu fiz olhando mesmo, porque a gente que faz crochê há um tempo já sabe mais ou menos como que é. E aqui, pessoal, já vou avisar a vocês que eu fiz aqui 33 correntinhas, depois eu fiz mais três para virar. E aí, eu comecei aqui fazendo os pontos altos, depois eu passei outra carreira de ponto alto. E aí, pessoal, vocês podem seguir lá a videoaula, que o tapete de vocês vai ficar bem parecido com o meu. Não sei a quantidade de correntinhas, porque eu não segui videoaula, tá bom? Eu só fui fazendo, e aqui nos espacinhos, pessoal, eu dei uma correntinha só. Então, a minha inspiração foi lá do canal da Erika Fernanda Crochê e Barbante. Lá tem muita coisa bonita. Se você não é inscrito no canal dela, já se inscreva, porque olha só que bacana. A minha inspiração com essas sobrinhas veio lá do canal dela. E eu estou muito, muito feliz de confeccionar uma peça inspirada no trabalho dela, viu, pessoal? Então, aqui, ó, vou colar depois aqui as flores, uma em cada base aqui. E vocês me perguntam como que eu faço para colar aqui as minhas flores. E eu colo com cola quente e linha de polipropileno. Então, eu passo a cola quente aqui atrás, ó, aonde está a laranja. Eu passo tudinho aqui onde está a laranja a cola. E aí, eu deixo bem quentinha, pessoal. Eu venho bem certinho aqui, ó, e pressiono bastante, bastante, assim, para ela ficar bem coladinha. Vou pressionando e eu fico aqui, pessoal, mais ou menos de 30 segundos a 1 minuto aqui, só pressionando. Passo bastante cola. E aí, as folhinhas, para não ficar torto ou de qualquer jeito, eu venho com a linha de polipropileno. E venho colando aqui, fazendo os acabamentos. E assim, a minha colagem fica perfeita. Depois, vocês vão ver como que vai ficar. Mas, agora, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu vou fazer agora. Agora, eu vou começar aqui. Eu já até trouxe aqui a minha balança. Por quê? Eu peso cada linha dessa e divido, por exemplo, aqui pelo meio. Então, aí, pessoal, eu divido pelo meio cada novelinho de linha. E aí, eu divido certinho para usar a mesma quantidade nos dois tapetes. E assim, eles ficarem totalmente iguais, tá bom? Então, eu vou indo fazendo assim, com esta cor, com essa daqui, com essa daqui, e vou vendo. E aí, eu vou passando a quantidade de carreiras que eu quero. Se continuar tendo sobras, não tem problema, que eu uso em outro trabalho. Mas aqui, também vou explicar para vocês. Aqui, eu gastei já 50 gramas nessa florzinha. Vou pesquisar, pessoal, a videoaula dessa flor para eu me deixar para vocês aí, caso vocês queiram fazer também, tá? E aqui, as duas bases, eu gastei 150 gramas de barbante cru. E aí, aqui, eu só tenho só as sobrinhas para mim poder estar finalizando esse tapete. Então, eu vou crochetar aqui mais um pouquinho. E logo, venho mostrando para vocês como que está ficando aqui esse tapete com sobras de barbante. Bom, pessoal, vim mostrar aqui para vocês o resultado final, porque eu me empolguei e acabei terminando o meu parzinho de tapete por completo. E eu passei aí por várias dificuldades, fazendo e desmanchando, porque não estava dando certo. A quantidade de linha, pessoal, estava faltando. Mas aí, eu consegui finalizar, fui mudando aí os bicos. E agora, eu vou mostrar aqui para vocês o resultado. Olha só que coisa mais linda que ficou esse par. Eu ia fazer o mesmo biquinho da videoaula aí que eu deixei para vocês. Só que quando eu fiz, pessoal, não deu para finalizar o bico. O bico é daquele tapete mare, sabe? É o mesmo bico, só que ele é feito nesse tapete aqui. Muito lindo. Então, aí, não deu para finalizar. Aí, eu tive que desmanchar. E aí, pessoal, eu tentei fazer o biquinho do tapete Vicenza, que é aqueles de Vzinho e depois o ponto pipoca. Também não deu. Testei fazer um outro tipo de biquinho que eu nunca tinha feito. Também não deu para fazer. E aí, por último, eu fiz esse daqui, ó. O Vzinho com o ponto pipoca. Olha só, bem basiquinho, bem simples. E aí, eu consegui finalizar aqui os parzinhos de tapete. Olha só que lindo. Essa flor aqui, pessoal, ficou maravilhosa. E eu colei daquela forma lá que eu falei para vocês. Vou tentar mostrar aqui mais de perto. Olha só que lindo que fica. Aqui, pessoal, está mudando um pouco o tom, porque aqui em casa está um tempo bem nublado, meio com sol, assim. Aí, fica saindo um pouco do tom. E aqui, eu já vou aproveitar e vou passar a medida certinho que ficou, cada tapete desse daqui. Ele ficou 65 aqui, ó, de comprimento por 43. Ele não é muito grande, não, tá, pessoal? Mas ficou numa medida super boa, bem confortável. Dá para usar no banheiro, do lado da cama, na porta. Olha só que lindo que ficou. Esse tom aqui de telha é muito difícil eu usar, apesar que eu tenho bastante linha desse telha aqui. Mas é muito difícil usar, porque eu não sei muito bem combinar essa cor telha aqui. E até queria perguntar para vocês, que se vocês souberem de alguma combinação que combina com telha, deixa nos comentários aí, pessoal, porque eu tenho bastante cor telha aqui em casa. E eu não sei combinar muito. Até que hoje aqui eu combinei com essas cores e eu achei que ficou bem bonito. Olha só que lindo. Então, eu achei que ficou bem legal aqui essa combinação. E aqui eu já vou passar certinho os valores. Eu vou vender esse tapete aqui separado ou junto, tanto faz como a cliente quiser comprar. Eu vou vender lá pelo Mercado Livre. E cada tapetinho desse daqui, pessoal, eu vou vender a R$ 28,90. Vou colocar para vender lá na Shopee. Como ele é um tapete, assim, pequeno, eu não vou subir muito o valor dele. E aí, se não vender de jeito nenhum, eu vou baixar para R$ 25,00 a unidade aqui do tapete, tá bom? Eu tô falando, pessoal, apenas um tapetinho só, porque às vezes a cliente quer comprar só um. Então, aí vai ficar de acordo com o que ela quiser comprar. E eu fiz tudo aqui no capricho, olha só, o pontinho meu, ele é bem apertadinho. Então, o tapete tem caimento, é daquele que você joga no chão e ele fica lindo, lindo. Agora, eu vou catar minha balança para poder estar pesando e mostrando para vocês com quantas gramas que eu fiz esse lindo tapete. E também vou mostrar para vocês as sobrinhas que me sobraram. E antes de eu pesar aqui para vocês, eu lembrei de pegar aqui o meu planner do crochê e eu vou mostrar aqui para vocês como que tá. E aqui, pessoal, já fiz 11 produtos e aqui o último é o parzinho de tapete laranja e telha, R$ 28,90 cada unidade. Gente, me desculpem pelos barulhos, é que tem um mangolo aqui que ela não para de gritar. E aqui, pessoal, o valor total aqui dos dois tapetinhos deu R$ 57,80, então eu marquei aqui R$ 57,80, tá bom? Agora, eu vou estar aqui arrumando a minha balança para poder estar pesando aqui o parzinho junto com vocês. Pronto, já dobrei aqui o parzinho de tapete, vai ficar um pouquinho escuro para vocês verem, mas eu acho que vai dar para ver. E aqui, meu tapetinho ficou pesando 285 gramas. Eu vou colocar o outro para ver se vai dar alguma variação aqui no peso. E olha só, esse daqui ficou mais pesado, ficou pesando 290 gramas. Agora, eu vou colocar os dois aqui, ó, deu R$ 573 gramas os dois tapetinhos. Então, foi este aqui o resultado de hoje. E olha só aqui, as sobrinhas apenas que me sobraram. Gente, olha só o que que sobrou. Sobrou muita pouca coisa, não dava mais para fazer nenhuma carreira aqui nos meus tapetes, por isso que eu deixei aqui essas sobrinhas. Mas ficou tudo muito lindo, muito maravilhoso. Fiquei feliz que eu consegui finalizar, né, com essa sobra aqui, ó. Eu utilizei ela até acabar. E aí, essas daqui sobraram um pouquinho, mas eu vou estar guardando. Quem sabe eu vou usar para uma próxima produção. Então, eu vou estar guardando, pessoal. Eu acho que aqui, mais ou menos, sobrou umas 10 gramas de cada cor. É muito pouco. Mas se juntar todas as cores, já dá 30 gramas, né, pessoal? E a gente que é crocheteira, não podemos perder nenhum pedacinho de fio. Tudo tem que ser utilizado, porque tudo custou dinheiro para poder comprar, não é mesmo? Então, a sobrinha já vou guardar. E eu espero que vocês tenham gostado aqui do resultado desse tapete maravilhoso. Que a minha inspiração veio lá do canal da Erika Crochê e Barbante. Mas o meu tapete não ficou igual o dela. Ficou um pouquinho diferente. Fiz as minhas modificações. A flor é aqui no centro. O dela, ela coloca uma flor assim do lado. Mas eu quero fazer, pessoal, igualzinho dela, assim. Só que jogo de cozinha, jogo de banheiro. Porque eu acho muito bonito aquele modelo que ela faz. E ela vende super bem. E eu também quero estar fazendo para mim estar vendendo para as minhas clientes. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa seu comentário aí. Que eu quero saber o que você achou. E você pode estar fazendo esse modelinho aí na sua casa. Utilizando as sobras. E colocando um precinho bem bacana para vender para as suas clientes. Mas eu vou ficando por aqui, pessoal. E eu espero vocês no meu próximo vídeo. Então, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho